Está pessoal, a primeira, essa é a primeira, olha o som, olha, bem bonitinho o som, espero o YouTube não cobre Copyright, esse aqui é uma, deixa eu botar o outro lado aí, só que tem aquele invaso isso aqui, aqui vai mais uma, olha como vai ficar, olha as cornetas que eu tinha no carro, olha, agora não, agora eu vou botar essa daqui agora, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar, vamos botar essa daí, Nossa, muito bonitinho, olha o som E aqui dentro, Que lindura, gente!